Comandante, boa tarde. Boa tarde. Comandante, nós acompanhamos esta reportagem que mostra uma conjunção de forças da área de segurança pública para garantir o patrimônio público e a ordem na cidade. De que forma isso vai acontecer e quais são as orientações prévias que o senhor está passando aos seus comandados? Olha, a orientação do governador do estado, do secretário de segurança, aliás, a orientação legal é de usar a força física necessária de acordo com as circunstâncias, inclusive há circunstâncias em que não é possível utilizar a força física, a tropa de choque da polícia militar, porque ali naquela área pessoas que não são ligadas diretamente ao evento utilizam aquelas vias. Então, nós temos que fazer várias ponderações para poder fazer a atuação efetiva do grupamento policial em ocorrências dessa natureza. Então, a nossa orientação é essa, é de que nós vamos continuar mantendo a ordem pública e realizando e aplicando a força policial de forma moderada, de forma progressiva, como nós estamos fazendo, com negociação, após as negociações serem esgotadas, aí nós utilizamos como utilizamos por três vezes a tropa de choque durante esses eventos dessa semana. Comandante, e o gerenciamento de crise, as conversas, as negociações, não tem funcionado, não tem servido? A gente observa que a polícia militar tem gente qualificada para isso. Mas o que está acontecendo? Elas não estão conseguindo êxito nessas conversas, nesses diálogos com os manifestantes? O que está havendo é a incompreensão de alguns manifestantes, ou de pessoas que estão se aproveitando do evento, da ocasião, para fazer a baderna, para fazer vandalismo. E disso a polícia já tem convicção? Nós já temos convicção, o serviço de inteligência da polícia militar fez a coleta de imagens, de filmagens a respeito disso. A própria S-Trans da prefeitura municipal também colheu as imagens. A polícia civil agora está em poder dessas imagens e nós vamos, segundo o secretário de segurança, abrir o inquérito policial para apurar e responsabilizar os autores desse vandalismo. Bom, o senhor já tem alguma posição da parte da manhã de hoje? Como é que foi esta primeira etapa da sexta-feira hoje, interesse? Agora pela manhã a situação está tranquila. As informações que eu recebo lá do comando de operações que está na rua é de que eles estão na praça do Fripisa e dali vão se deslocar. Mas a polícia militar está toda de prontidão. As unidades da polícia militar hoje, todo o efetivo da polícia militar está nas ruas. Na Fri Serafim, quem passar neste momento vai verificar que nós estamos lá. A nossa presença para intimidar a ação, principalmente de aqueles que querem depredar o patrimônio público. A polícia militar vai continuar agindo da forma que está agindo. Nós não queremos aniquilar, nós não queremos de forma alguma fazer com que o cidadão não tenha o direito de se manifestar. Mas o direito de se manifestar não pode ferir outros direitos constitucionais do cidadão. O direito de vir, o que nós vimos aqui, inclusive, na reportagem aqui há pouco, foram de pessoas, idosas, crianças, pessoas que estavam, inclusive, se dirigindo ao sistema de atendimento de saúde, de urgência e de emergência no centro da cidade. Isso não é, de forma alguma, direito de manifestação, porque ele está totalmente fora dos requisitos e dos limites que a Constituição determina. A propósito de limites, comandante, há denúncias de exageros, de abusos por parte de alguns policiais. Como é que tem sido feito o acompanhamento disso e qual tem sido, neste aspecto, a orientação que o senhor tem dado ao seu contingente? É claro que, numa situação de controle de distúrbios, pode ocorrer, pontualmente, algumas situações que mereçam reparos e correções. Isso é natural. Nós temos um grupo de pessoas, que são pessoas, são seres humanos, que, no momento, os ânimos são exaltados. É importante esclarecer que o excesso existe, mas também da parte dos manifestantes, que agridem os policiais militares, que cospem nos policiais militares. Então, isso tudo está sendo verificado, analisado, ponderado. Nós acionamos, sim, como é de praxe, a corrigidoria da Polícia Militar para fazer as apurações. Aquilo em que foi constatado o excesso da Polícia Militar ou de alguns policiais militares, e nós estamos dando o tratamento devido que a lei dá aos policiais militares. Eles estão na rua, na defesa do Estado democrático de direito. E esse tratamento do agente do Estado é que nós estamos dando. A Polícia Militar faz os procedimentos legais que a legislação determina e encaminha, claro, para a Justiça Militar. Aquelas bombas de efeito moral, o que é aquilo lá? Ali tem spray de pimenta, comandante? Spray de pimenta, nós temos bala de borracha. Tem gás lacrimogênio. São todo material de controle de distúrbios previsto na legislação, em qualquer padrão de ação da Polícia Militar. Não é só da Polícia Militar do Piauí, é do Brasil todo e do mundo até. Então, são materiais de controle de distúrbios previstos em lei, autorizados por lei, e estão sendo utilizados pela Polícia Militar de forma moderada, de forma progressiva, e assim nós vamos continuar fazendo. Os policiais que lá estão sabem o momento certo de utilizar, de chegar ao extremo de ter que utilizar esse tipo de... Claro, inclusive para a atuação, nós verificamos, nós fazemos a ponderação, porque nós não podemos, com a ação policial, fazer vítimas inocentes que não estão ligadas sequer ao evento, às manifestações. Existem pessoas que se aglomeram nas mediações, muitas vezes são curiosas. Aliás, o que nós vimos aí, pessoas utilizando o passeio da Freire Serafim para se deslocarem, porque os ônibus deixaram de circular. Então, tudo isso, numa ação policial, tem que ser verificada. Nós temos que preservar a vida dos cidadãos, a integridade física dos cidadãos em primeiro lugar. Os empresários, o senhor viu aí, manifestaram uma certa apreensão e até chegaram a dizer que, numa situação extrema, retirarão todos os seus ônibus das ruas. Qual é a posição que o senhor pode dar, nesse momento, oficialmente, aos proprietários de empresas de ônibus e aos usuários de transporte coletivo? Nós já fizemos isso hoje, né? Nós conversamos com todos os proprietários, empresários de ônibus, hoje na Secretaria de Segurança, com o secretário de Segurança. Os comandantes que estavam na operação ontem, e nós pedimos a eles que nós vamos fazer, quando nós fizermos o desvio do fluxo do tráfego dos veículos, se é necessário até para se fazer um procedimento policial. Então, eles estão cientes do que devem fazer. E, é claro, nós estamos pedindo a atuação, inclusive, dos motoristas de ônibus, a compreensão para que, ao receberem uma recomendação da Polícia Militar, que o façam, porque nós estamos fazendo, porque estamos vendo a possibilidade para restaurar a ordem pública. Comandante, aqui estão participações da população. O José Fontenari diz que a polícia tem que pegar os vândalos que estão entre os estudantes, comandante. E estamos fazendo. Ontem, nós fizemos cinco prisões encaminhadas à Polícia Civil. No dia anterior, nós fizemos algumas detenções, alguns foram liberados, inclusive, do local. E estamos, sim, agindo, é claro, de forma moderada, mas agindo com rigor. E isso, nós não abrimos mão. Como é que está o policiamento Rony? Está também fazendo parte dessas operações? Claro. A pergunta aqui da Mara, do Parque Piauí. Ela pergunta isso, porque pergunta se os bairros não ficam desprotegidos. Não, olha, ontem, inclusive, nós tivemos um assalto em autos no momento em que nós estávamos no desenvolvimento das ações na frente de Serafim. Mas a polícia militar, através do grupo Rony ou da companhia Rony, fez a prisão desses elementos. Eram quatro elementos, fizeram um roubo na agência dos Correios em autos, vestidos de carteiros e foram presos pela companhia. Então, a polícia militar, e é por isso que a população tem que compreender, além de estar concentrada no movimento, tem também que distribuir a sua atenção por toda a cidade. Para o resto da cidade. Para o resto da cidade, para as outras ações que a polícia militar precisa desenvolver. Ontem ao tempo em que aconteceu a manifestação, tinha um problema em autos, não era, comandante? Pois é isso que eu estava falando, problema em autos. O assalto à agência dos Correios em autos, que os bandidos foram presos. E foram presos pela polícia militar, pela companhia Rony. Então, a sociedade tem que ficar tranquila, que a polícia militar está atuando e atuando, é claro, com a prudência de saber que nós temos toda uma cidade para tomar de conta. Para tomar de conta. Os cidadãos não vão ficar aí vulneráveis sem a atenção da polícia militar nas outras áreas, nas outras regiões da cidade. Aqui é mais uma manifestação. A Cátia de Parnaíba diz o que é que a árvore de Natal tem a ver com manifestação. Eles deveriam ter respeitado pelo menos o símbolo de Natal. Pois é, o que nós estamos vendo é isso. É um desrespeito total ao patrimônio público, é um desrespeito total ao patrimônio privado. Estão obstruindo a via pública para impedir que o cidadão volte para o trabalho, vá para o trabalho, vá para o trabalho, vá, circule livremente pelas ruas. Então, nós estamos vendo é isso. Mas a polícia militar, é claro, vai continuar atuando da forma que está, fazendo as prisões, as detenções necessárias e responsabilizar os autores. O senhor não acha, comandante, o Stênio telefonou, que a radicalização de ontem à tarde não foi da forma como a tropa de choque agiu, porque alguns estudantes estavam sentados e foram espancados. Olha, na verdade, quando nós fazemos uma atuação dessa, nós fazemos com moderação. Nós não estamos espancando de forma generalizada nenhum manifestante. Os senhores estão vendo aí, estão acompanhando pelas imagens da televisão, que a polícia militar faz uma negociação. O que não pode são os manifestantes entenderem que a situação de estar impedindo o tráfico não está interferindo na ordem pública. Isso não é movimento pacífico. Que movimento pacífico é esse que impede as pessoas de ter, inclusive, o acesso livre aos atendimentos de saúde? Tudo bem. Olha, aqui diz aqui, não precisa bater, comandante. Tem mais, tem meios legais para combater. É só usar o gás e spray de pimenta. Isso nós estamos fazendo, né, da forma legal e vamos continuar fazendo, utilizando a força física e todas as atuações da polícia militar está sendo através do uso moderado da força. O Francisco da Zona Norte, acredito que a ordem deve ser mantida em todos os sentidos. Quando a greve é dos médicos, pede para compreender que é movimento justo. Quando a greve é dos motoristas de ônibus e dos policiais, pede para compreender. E por que não tem compreensão quando a greve é dos estudantes? Pois é, nós estamos compreendendo. Ninguém quer aqui acabar com o direito de greve, o direito de manifestação. Os manifestantes que quiserem, inclusive, nós, constitucionalmente, a polícia militar precisa receber previamente uma comunicação da organização do evento de onde querem se manifestar, para permitir também a tranquilidade pública. Então, ninguém quer acabar com isso. Quem quiser se manifestar, nós vamos fazer a reserva da área necessária, das ruas necessárias para aquele que quiser se manifestar, mas de forma ordeira. Ok, comandante, aqui chegam dezenas de outras manifestações relacionadas ao interior do Estado. São situações que são diferenciadas da que estamos tratando aqui. Mas, de qualquer forma, eu quero repassar ao senhor, para que o senhor possa avaliar e tomar as providências que o senhor achar conveniente. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela sua vinda, pela sua atenção ao Jornal do Piauí. Muito obrigado. Boa tarde ao senhor.